Com mais de 100 mil reais no bolso. 90 mil é só o bônus do campeão. Cada round paga os vencedores. Sandro Batista no turutalismando o Tércio Miranda. Pra esquerda, na mão do Sandro. Portão Sunfarma pra ele. Zerou tudo o que aconteceu até agora. Os dois competidores, quem fizer a melhor nota será o campeão do Wino Calvoi em 2023. Sandro Batista, qual é que você, Sandro? Tá pronto o Sandro Batista, tá? Vai vendo. Posicionando ali. Vai coisar agora. Portão Sunfarma pra ele, vai embora. Sandro Batista, segura no seu turno. Vem em cima da mão, vem em cima da mão. Só caminha agora, Sandro Batista. Vem a Americana, faz barulho pra ele, Sandro Batista. Bota fogo na competição. Põe lenha na fogueira. E agora, meus amigos, vamos ver os números. Que montaria perfeita. Na mão que ele segura a corda americana. Olha a nota, olha a nota. 91.2! Por enquanto, ele está com toda a grana do jogo. Muito bem, agora colocou pressão acima de...